Pronto feito tá chegando com aquela receitinha pra agradar a família toda, gente. Cookie, aquele biscoitinho recheado, crocante por fora, hum, só de falar de dar água na boca, né? Quem vai ensinar pra gente é o chefe Kaleb. Chefe me explica, quando a gente fala em cookie, a gente fica com medo. Será que é facinho de fazer? Tem algum segredo? Me conta, é fácil? Dá pra todo mundo de casa fazer? Então, dá pra todo mundo de casa fazer. É bem fácil, bem simples, é rápido e, pô, bem prático. Todo mundo consegue, criança consegue, adulto consegue, idoso. Então, é pra todo mundo, é pra toda família. Cai bem no café da manhã, cafezinho da tarde, não importa. Não importa, qualquer horário é horário de cookie. Bora então, pessoal. Olha só, vem comigo aqui, João, pro pessoal de casa anotar os ingredientes. Bora lá. Vamos usar 230 gramas de manteiga, 170 gramas de açúcar cristal, 170 gramas de açúcar mascavo, 475 gramas de farinha de trigo, 450 gramas de chocolate meio amargo, 14 gramas de fermento, dois ovos completos e uma gema e também sal. Ingredientes anotados, bora então pro primeiro passo. Pedro, me explica como que a gente vai começar a nossa receita. Então, a gente vai começar adicionando a manteiga no bowl da batedeira, porque o primeiro passo é a gente bater essa manteiga com açúcar, até virar um creme bem homogêneo. Bom, essa vasilhinha aqui da batedeira. Isso, essa vasilhinha aqui da batedeira. A gente usa esses termos técnicos, né? Mas é essa vasilha da batedeira. Aí aqui eu vou adicionar o açúcar mascavo, certo? E vou adicionar o açúcar cristal junto com a manteiga. É... agora a gente vai colocar aqui... Já pra batedeira. Já pra batedeira. Quanto tempo aí? Certo? Aqui a gente vai meio que no olho, mas é bem rápido, questão de só alguns minutinhos ela já fica pronta. Tipo assim, três minutinhos... Pra dar o ponto. Pra dar o ponto. Poucos minutinhos na batedeira, olha só. Já chegou aqui o ponto da nossa massa, né? Então, ela fica bem homogênea. Se vocês conseguirem ver aqui, ó, bem cremosa. Ela desce nesse ponto aqui, né? Isso é um tipo de cremagem, né? Uma técnica que a gente usa pra misturar o açúcar com a manteiga. Dá esse creme, dá uma diluída na gordura também. Mistura com açúcar. E dá esse creme lisinho aqui que vocês estão vendo. Bonito! E agora, o que a gente faz? E agora, a gente vai misturar o chocolate. Eu uso o chocolate meio amargo, puro, tá? É importante. É muito importante a qualidade dos ingredientes pra ter um resultado final legal, né? Misturei o chocolate aqui agora. Vou adicionar a farinha de trigo, certo? Adicionar a farinha de trigo. Já vou adicionar também o fermento. Fermento químico, tá bom, pessoal? E vou adicionar o meu segredinho, que é a flor de sal, certo? O que é a flor de sal? A flor de sal, ela é uma camada fina de sal, que ela fica em cima das salinas. E aí ele é refinado. Esse sal, essa flor de sal, se você quiser encostar nela pra você ver, ela é um cristalzinho. Quando você morde ela, ela meio que dá uma explosãozinha de sal, assim. Então o sal, como ele é mais grosso, ele não tá em todo lugar da receita. Ele tá em específicos lugares, entendeu? Mas quem não tem a flor de sal, pode fazer com sal normal? Pode fazer com sal normal. Esse aqui é o meu segredinho pra ficar mais gostoso, né? E aí agora a gente vai misturar, bem misturadinho, a farinha com chocolate. Me conta, como você conheceu a confeitaria? Por que que é a sua paixão? Ah, eu conheci a confeitaria através da minha mãe. Ela era padeira, ela era confeiteira. Ela fazia doces pra fora, com encomenda, fazia salgados. E aí eu fui me inspirando nela, ela foi me ensinando. Ela ficou meio doentinha, não conseguia mais muito bem fazer as coisas. Eu fui aprendendo com ela. E eu era mais jovem, né? Tava meio perdido, não sabia o que fazer, faculdade e tal. E aí eu pensei, ah, vou fazer gastronomia, né? Que eu amo, que eu gosto. Aí me especializei em padaria e confeitaria. E aí assim eu comecei. Já fui ser autônomo. Tive experiência em alguns restaurantes. Já trabalhei com alguns grandes chefes, como Ian Baiocchi, Álvaro Gasparetto. E aí foram pessoas que serviram muito pra minha base. Me ensinaram de verdade mesmo. E tenho muito a agradecer a eles, porque se não fossem eles... Eu não tava aqui com a minha empresa, né? Fazendo esses cookies maravilhosos. Você cozinha é uma paixão, né? Ah, é uma paixão. A gente quando começa só quer parar depois que morrer mesmo. Vai demorar, né? Vamos lá fazer bastante doce pro pessoal. E agora, o que a gente faz? Agora, já que a gente deu essa mistura, tá vendo? Ele ficou bem farientinho, tá tudo misturado, tá tudo bem. Aí agora a gente vai pro ovo, tá bom? Tem algum segredo com o ovo? O ovo, então, eu não uso... Na receita são três ovos. Mas eu não uso os três ovos inteiros. Eu uso dois ovos e uma gema, tá bom? Pra não ficar... Porque como a clara, ela é muito líquida, então ele vai ficar até mais molhado e tal. Essa não é a intenção da massa, né? É usar mais a gordura do ovo. Aí vai um ovo. Dois ovos e a gema. Como eu separo a clara da gema? É bem fácil. É nele mesmo. Eu só viro aqui, ó. Já fez uma quebradinha? Já fez uma quebradinha. A gema ficou aqui. O que a gente faz agora? Passou pra mão, ó. Aí a clara, ela passa entre os dedos. Certo? Sempre. Simples, fácil. Pra quem não sabia a técnica, tá aqui explicada. Facinho, super fácil, simples. Aí agora, pessoal, eu vou adicionar esse ovo aqui, certo? Nessa massinha. E aí, vamos lá começar a mágica. Dar o ponto. Vamos dar o ponto. É um biscoito, né? O cookie, de origem norte-americana, né? Lá dos Estados Unidos. Mas que já ganhou também o gosto do brasileiro. Pô, e como ganhou, hoje a gente tem vários ingredientes aí que a gente coloca no cookie, né? Eu, por exemplo, tenho um cookie que ele é de café com baru. O baru é uma castanha daqui do Brasil, né? Cerrado também. Cerrado, sim. E aí a gente vai modificando, né? No nosso jeitinho brasileiro. E vai ficando mais gostoso ainda, né? Essa massa, ela é importante não sovar ela, que nem faz com pão. A gente só amassa ela, só unifica, porque é isso que vai deixar ela crocante. Ó, a dica importante. E macia por dentro. É unir mesmo os ingredientes ali. É unir os ingredientes. E aqui tá a nossa massa, ó. Prontinha. Que bonita. Prontinha. Que fácil, né? Rapidinho. Fácil, vocês viram? Só batedeira, vem pra cá, mistura tudo. E aí agora a gente vai pegar as porçõezinhas e fazer as bolinhas, ó. Pra fazer o formato do cookie. Fazer o formato do cookie. E pôr pra assar, é isso? E pôr pra assar. Música Calab, agora me conta. Tem um segredo. Não é enrolar e colocar direto no forno, não, né? Sim, então. Os cookies, ele tem que ir pro congelador antes de ir pro forno. Então, no mínimo, uma hora e meia no congelador pra ele ficar firminho e tal. Ele pode demorar um pouco no congelador, mas no forno é bem rápido. No forno ele assa de 13 a 15 minutinhos, de 180, 200 graus, dependendo do forno. Então, bora pro congelador. Bora pro congelador. A mágica agora da televisão. E logo em hoje a gente já vai ver ele assado. Música Cook pronto, assadinho agora. Não precisa ser só de chocolate, dá pra brincar na cozinha, fazer outros sabores também, né? Com certeza, dá pra brincar, fazer vários sabores. Eu mesmo, no meu catálogo, tenho mais de sete sabores. Então, dá pra brincar bastante. Aqui a gente tem o de caramelo salgado também. E o tradicional de chocolate. Vou comer então, vou provar agora, gente. Porque o cheiro tá irresistível. Pena que na televisão não tem cheiro, viu? Vamos provar, prova comigo aqui. Vamos lá, vou começar pelo de chocolate que a gente fez. Música Delicioso, gente. Aquela crocância por fora, o chocolate derretendo. É pra família toda, pra aquele cafezinho ali, pra acompanhar. Parabéns, viu? Muito bom. Muito obrigado, fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Prestigiar a gente. E comam cookies, façam em casa, marca a gente. Muito obrigado. Sejam felizes. Se joguem. Se joguem, vamos lá. Música Tchau. Tchau. Tchau.